Ae pessoal, mais um vídeo, o vídeo de hoje, indo na roça novamente. E para o meu amigo Rubinho, com essa unha atrás. Ae, beleza, vamos lá, mais uma vez, só que hoje em outra região né, não parece muito pra caramba, o botão já tem lá de carro, certo, vai passar aqui em frente o, como é nome dele? O clube que tem aqui, o clube Batinga, já vim pra lá, já vim pra lá, agora nunca vi não, já vim pra lá, é logo aqui ó, vai passar em frente, inclusive já me chamaram o clube Batinga aqui, mas, aqui é a vinda, como é, um passeio de frente aí, já gostei do ambiente, o ambiente é decente, olha o cara, daqui um dia tá lá, perde a margem do clube Batinga aqui ó, o clube Batinga, isso aí dentro, coisa é? É, isso aqui tem um monte de coisa ali lá dentro É, piscina, é um monte de húdia Nossa, é bem legal É, aqui que as meninas me chamaram pra ouvir um ladrinho daquelas malucas no rio Era desse lado aqui É decente aí, pô Ó, pé, ué, não cai de coisa Pode ir falando nisso, que o vídeo é bom pra você ir falando Olha os enganos aí, ó Um pézinho cheinho Olha, agora a gente vai passar no lugar que o trem passava É, ué Ó, aqui há 60 anos atrás Você também não alcançou não, você viu o falado, viu? Viu o falado Viu o falado Viu o falado Viu o falado Ah, aqui há enchente de 60, acabou tudo É Deu a enchente, pô, que arrancou os trilhos tudo Aqui, ó, está em cima da linha Olho O corvante mostra mais Vamos parar e ver o que está nessa paca aqui Cova da Niga e Cova da Negra Deixa eu aproximar a câmera aqui Bom, Cova da Negra eu conheço Agora São Cristóvão Avenida São Cristóvão Ah, é subindo aqui, sai lá no Cajueiro Ah tá, lembrei Vai pra cá né Pode entrar aqui A direita Outro dia nós passamos aqui, lá embaixo Lá na linha, tava ruim demais Aham, era um buraco que se manturou Mas agora melhoraram, passaram a máquina Já que assim, já tirou meio da estrada agora Já que aí, os caras vão andar aqui A ponta perdida aí Oh, não é uma filmagem, não é nada demais não O pai de Marquinho ali O parquinho demais Não gosta não É Ele mora aí Ele mora aí Como é esse Marquinho? Marquinho De Mardi O filho dela? É É pai do filho dela O pai dele de Marquinho O pequeno? É Vamos morar pra cá Ele também tem um tio que mora ali A casa que a gente vai é essa aqui Essa é aquela da Essa aqui também Dá pra matar minha mamãe É Esse daqui Nós chamamos o Caru, ó E eu vou pedir vocês vim gravar pra mim Oi? Isso aí é só de tiro Oi, Leane Oi, Leane Bora Tá dormindo, meu? Isso aí, amigona puta Tem problema de aparecer no YouTube, não? Não, não fazia, Leane Não, mas tá bom demais Tome patufada de roça Mas tá bom demais Maravilha pura E aí, como é que vai? Não, não fazia mais Aí, já Já vem com meia jambos, já É Meio jambos, batei Tem nada E aí, amado, aqui é a barra minha Não, não fazia Tô na barra, graças a Deus Olha, rapaz Embaixo do pé de jambos Maravilha Você trouxe a cadeira, não? Não Me arrependi Não tem trazido Ah, é, rapaz Dona Antônia, não, né? Dona Antônia é outra pessoa Não, 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 não Não, não, não Ah, é outro ponto É, tem um pessoal dele Que é casado Com o pessoal de Dona Antônia É Olha aqui, ele gravou Tá gravando Tá gravando Eu tô me enxergando Eu tô me enxergando Eu tô me enxergando Eu tô me enxergando É, eu tô me enxergando Ah, tá Eu tô me enxergando pra ele começar a mover, sabe? Mas... Tu, qual que é o pé de serigão? O pé de serigão. Baixinha, né? A essa altura aqui, assim. É mesmo, né? Agora... As pernas... Não é? Porque tem gente que fica tolco, todo... Mente, não funciona nada. Pula por cima do casca verde, meu irmão. Pra se tocar? Se tocar nele, o que for que tocar? O que for que tocar na cauda dele? Porque ele tem o ciúme de tocar, né? Cala uma cacetada que não tem... Oxi! Que a defesa dele é chucada, né? Para, Tinacaju, Peu! Hã? Tinacaju? Aqui! Aqui, ó. A gente vai tirar caju aqui. Hã? 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 Não chora! Tô lá, mamãe! Hã? Ah, estou muito baixo. Eu gosto de caju pra chupar no pé, gosto de manga pra chupar no pé, laranja pra chupar no pé Aí nessa gaia aí embaixo por dentro eu tenho Hum, é não? Dois, é Cata aí, deixa eu botar filme aí o caju aí, abre a sacola aí Manoel, gravando o caju E dois mil e vinte e um só achamos esse Não tem mais Não tá? Tá passada Ih, essa não tá na tua cabeça Essa? Hum Não deve ficar passada, já fica ardendo Fica ardendo Agora é boa, viu? Ela, ela Não tá no monte na dura bem Aí é ruim de subir Eu acho que ela tá verde, viu? Será? Tá Vamos ver, né? Lá Ó, tá vendo? Tá aí É legal com essa cara ali Já tá pra cair, ó Não pode nem pegar Não Não Essa daqui embaixo por dentro não Não tá matura não? Tá É coelhinho Tá não E a queda ali, você vai gritar? Não tá não Essa aqui? Não, essa daí não tá não Não E a queda? Porra, até caiu tudo Hoje eu não vi Essa daqui tá partida Essa daqui tá com cara de quem tá Qual? Essa aqui, ó Que uma tá partida É Uma tá partida Eu não vi aqui hoje nenhum Saiu foi tudo, velho É que eu vou pegar pra jogar pro gado É por causa do cheiro da jaca Ei, rapaz Ficou, mas não é boa, não Agora boa É É boa É boa Você tirou lá de onde? Eu vou Eu vou Vou comer um pedacinho Gosto de jaca não, Zé? Eu levo certo Eu levo certo E o pé duro é longe? É mesmo O pé duro Olha como é que tá isso aqui Jaca pra semana toda, galera Jaca pra semana toda, galera Oi Pocô, a jaca Ela é daquilo que pesava Se ficou boa Se ficou boa Hã? Não consegue partir? Ah, ah, Robinho, aquela que é Tá vendo, Robinho? Tem que preparar a força de um Com a força de uma mulher Pega, pega Pega, pega 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 Palitinho Acabou Acabou, rapaz Acabou, rapaz O povo não sai mais, não Não, eu tô pra arrumar pra não Aê galera, encerrando mais um vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.